Tropa, tô passando aqui pra agradecer vocês pelo apoio absurdo que vocês estão me dando na live. Nos vídeos, nos mapas, em tudo, então obrigado mesmo, família. E eu tô me esforçando bastante pra trazer o melhor conteúdo, tá saindo vídeo quase todo dia no canal principal. Um vídeo por dia aqui no Cortes e live todos os dias, o dia inteiro. E os mapas estão todos atualizados. Então se você curte e quer apoiar o meu trabalho, eu peço para que você utilize o código BLACKOUT na loja do Fortnite. Quando for comprar uma skin. Que já vai tá me ajudando bastante, tropa. Quem não tiver grana pra comprar uma skin e me apoiar só jogando nos meus mapas já tá me ajudando absurdamente. Muito obrigado, rapaziada. Deixa o like no vídeo e se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Tamo junto. Bora. Deixa eu esperar aí. Aí. Foi. Não sei lá, parece que falha o sensor, tem nada que parece que não falha. Vou afundar. Tem outros caras afundando, viado. A gente vai botar com dois doces. Tá afundando as coisas rápido. Falhando o meu sensor, velho. Tá falhando o meu sensor, velho. Ficou um andar abaixo. Dois doces. Ligado, velho. Eu subo, eu subo. Vou subir. Posso quebrar o pé? Não, não. Vou só entrar aqui. Vou quebrar. Ai, dois, é dois. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar. Deixa eu quebrar. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar. Tá grudando. Mano. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Morreu de cada. Falhando, velho. E o Sh! No! Calma, calma. Tô com um de vida. Olha isso! Não, velho. Que arma de babaca, mano. Desse arma, velho. Por essa eu não esperava. Zero metas. Nossa! Calma, calma. Meu Deus, velho. Matou. Meu Deus, velho. Mano, isso porque o meu sensor do mouse tá falhando, cara. Olha isso! Tá falhando, mano. Eu fightei essa fight inteira com o sensor do mouse falhando e matei todo mundo, velho. O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo, velho? Vou ter que comprar outro mouse, velho. Ou vou ter que jogar com o G-Pro, velho. Cuidado, cuidado. Nem me resta. Vou esquentar minha comida lá. Tá. Vai, Rarda. Vai, tem mais cara... Ah. É. Jogar com o mouse assim, velho. O cara roubou de primeira, velho. Ai, 150. Caramba. O que eu faço, velho? O que eu faço, velho? Não é, não é dos hertz, não é dos hertz. Jogava em 8000, joguei em 4K, não é dos hertz. Pelo menos não é os hertz, velho. Deixa eu ver aqui, vou testar aqui, não é 200. Passei um cotonete sem álcool, mas vamos ver se resolve. Olha isso, olha isso. Não, não é o G-Pro 2, não, Thiago. É o Viper Signature, velho. Olha! Olha isso! Mano, que estranho, velho. Eu nem fiquei em casa ontem, mano. Como que zoou o meu mouse, mano? Ah, vou ter que jogar G-Pro, velho. GG, mano. Não vai ter jeito, não, velho. Pera aí, velho. Vamos ver se meu irmão me empresta dele. Pô, mano, pior é que eu comprei um mouse novinho, velho. Menos de um mês, foi de F. O sensor simplesmente parou de funcionar, velho. Mano, a p*** do meu Viper de 4kHz zoou o sensor, velho. Qual mouse? O Viper, signatura, de 4 mil reais, velho. Bota o Tralete 2, viado. Tanto tempo que tu não joga com ele. Tá louco. Eu acho que vai que tu esteja no Prime com ele, viado. Não. E se tu tiver? Tem certos, cara. Vou ter que passar o grip desse pro meu irmão. Vou ter que comprar dele também, provavelmente. Tem garantia, mas não? Não sei se tem garantia, velho. Esse mouse é limitado, velho. Mouse par que sim, né, viado. Tento mandar pra alguém pra arrumar, mano. Sensor, sei lá. Esse aqui eu acho que não tá falhando o sensor, não. É só o mouse grip. Agora eu tenho que tomar cuidado pra não danificar. Ó, mas, Chacha, eu tô tirando o mouse grip do meu pra colocar na do meu irmão. Toma cuidado pra não danificar, mano. Isso acabou? Pô, mas aí não faz sentido eu ter um mouse wireless, né, mano? Mouse tem que funcionar, pô. Mouse tem que funcionar, velho. Posso vomitar, viado? Vomitei, viado. O que é mouse grip? É tipo um bagulho que coloca do lado do mouse, tá ligado, mano? Tipo isso daqui, ó. Tô transferindo de um pro outro, que tava no meu outro. Só que, tipo, meio que a cola estraga, tá ligado? Se você tira, mano. E a cola do meu estragou, mano, aqui, velho. Bom, acho que eu consegui, velho. Vamos testar aqui agora, ver se funciona. Peraí, tô tirando a cola do outro aqui, senão vai ficar colado. Poco, pota, velho. Tem que tirar logo. Vom ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que não tá falhando mais não, velho. Tchau, tchau. Oi. Bora. É, bora, mas calma aí. Deixa eu dar mais uma testadinha aqui, um segundinho. Troquei de mouse, tô usando o do meu irmão agora. Qual? Hã? Qual? O Viper também, mas o do meu irmão. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, velho. Caralho, velho. É louco esse bicho, mas é muito grande, impossível de usar isso aqui. Por que eu não uso em 8K, Black? Cara, eu uso em 8K, só que esse tava falhando sensor, velho, pra mim, mano, em 8K. Daí eu... Daí eu botei 4K, mano. Só que eu acho que o problema era o mouse, não os hertz. Acho que não tá falhando mais não, velho, esse aqui. Eu acho, né? Vamos ver. Família passando aqui pra avisar vocês rapidinho que tá tendo live na Twitch todo santo dia. Link da minha live tá aqui embaixo. Eu tô fazendo mais de 10 horas por dia jogando Fortnite. Então corre pra lá que eu devo estar ao vivo agora. Só não esquece de deixar o like e se inscrever, hein? Obrigado por ter assistido o vídeo e é nóis.